O que será isso, hein? Bom, comparando alguns multímetros, testando esse alto-falante para ver com que voltagem ele chega ao limite, coisa que vários pediram, mostrar para vocês a diferença de leitura Leitura dos multímetros, multímetros aí com variação de preço bastante grande Estou aqui na bancada, aguardando me entregarem as pecinhas dos, os pecinhas dos que vieram da Proésia, as pecinhas da Proésia, Xing Ling, eu comprei dois iguais, é para colocar Aqui, para medir mais e menos aqui, sabe? Para essa finalidade aqui, mais e menos desse aqui Na época eu paguei 5 reais por cada um, hoje custa uns 15, 20 Esse aqui, um de ponteirozinho, um fluke caríssimo aqui na área Esse é mesco, feito no México, é mesco Esse outro, recentemente, ganhei de presente, esse aqui é um de bolso Pois é Vamos trabalhar, amigos Brincando com a minha lanterna laser É, ó Esse aqui o cara entregou lá no meu trabalho ontem para mim Foi, foi, foi Tem gente que quer meu WhatsApp, pô Quer ficar de papo comigo, fazendo perguntas, pô Eu já disse para o pessoal, olha, eu não fico em cima do ombro das pessoas Ensinando eletrônica, quer dizer, eu não vou ficar em cima do seu ombro enquanto você monta Não vou te ensinar eletrônica básica, né? Eu já disse várias vezes Mas tem um cara que é cumulão mesmo, ele deve conseguir um bocado de mulher Porque o bicho é carretário, ele sabe pedir, ele é pidão Ele diz, pô, pega meus WhatsApp aí, pica porra Que aí a gente conversa Pô, gente, para com isso, não tem tempo não Vamos, que porra Se eu ficar de papo com ele agora nos WhatsApp, eu não estava fazendo esse vídeo para vocês Legal isso, boa opção Então, temos um gerador de sinal na função senoidal Frequência bem baixa Todos os motivos para medir a tensão alternada Já verifiquei que não é problema da frequência, não Porque esses motivos geralmente são para medir 60 ciclos, né? Porque a frequência da rede Mas aqui eu já medi, olha Eu já fiz teste, olha Já percebi que não tem essa variação tão violenta de leitura, não Aqui mais ou menos um volt, viu alguma coisa Você vê um volt, esse alto-falante está quase dando tudo, né? As pessoas queriam saber se esse alto-falante era legal, ele é Frequência não é essa, não, é muito mais rápida É porque A câmera faz isso, sabia? É a câmera que faz isso Então, estou regulando a tensão ali Vamos ver, mais ou menos um volt 1.1, nesse aqui, olha 1.1, nesse aqui 1.1, 4, 8 1.1, 5, 3 1.1, 4, 0 Esse aqui está em escala de 10 volts Então, 2 volts é aqui Está lendo 0, o quê? 0,8 0,8 do volt Vamos ver, esse aqui está lendo 1 volt, vírgula alguma coisa Esse aqui é 1,1, esse é 1,1 volt Já esses que tem uma escala de 200 Eles perdem um pouco de precisão quando você está medindo 0,5% Isso aqui é 0,5%, ou menos de 0,5% Então, você repara que ele mede 0,8 do volt, 800 milivolts 20% abaixo desse Esse aqui é a mesma coisa Então, você repara Deixa eu baixar aqui a função Porque, pode não acreditar vocês, não, isso aqui é 1 volt Em 5 ohms é meio ótimo, mas você sabe que aquece Aqui estamos com uma febrezinha, viu? Quer dizer Pois é, a potência é um negócio mais quente do que se imagina Voltando ao cumilão O cara insiste, viu? Ele deve chegar para todos os meninos e dizer assim Você não quer ir para a calma comigo? Entendeu? Ele é pidão Sabe que em muitos casos ele deve receber uma resposta positiva? É Não vou dizer o nome do cara não Mas o cara é pidão Sem vergonha o sujeito, viu? Não vou dar um zap zap para ele, não Vou não, porque senão o cara vai me alugar Eu vou ficar maluco, pô Ele quer montar as coisas, mas quer que eu fique em cima do ombro dele Pô, para fazer isso, é professor particular, meu amigo Pague, é 20 mil Não Não, não é 220 do preço da placa, não O que é isso? Então tá, isso é um multímetro de 30 reais hoje Isso aqui, eu ganho de presente, não sei o valor Mas deve ser coisa de 50 reais Esse custou 35, hoje em dia custa 70 A bateria dele é pequena, acaba logo Esse aqui eu ganhei de presente, mas deve ser coisa de 50, 70 reais Esse aqui eu comprei há muito tempo em Brasília Tá com o display manchado Não sei porquê Esse eu comprei em Brasília em 2006 Esse aqui já é coisa de 200 e tantos reais É o Fluke, coisa de muita qualidade Alto range, não sei o que Esse aqui é alto range também Ele troca as calas sozinho E esse aqui também é alto range E esse aqui é super vagabundo Super vagabundo Esse aqui tá desaturado, não tá ligado no momento Então você viu que as vultagens são mais ou menos, mais ou menos, né Agora vamos ver este alto-falante Como é que eu faço? Eu vou aumentando a tensão em cima dele Até eu perceber que tem um som Que é típico De que chegou ao limite Eu vou chegar perto pra ver se você nota esse som Porque essas coisas são inaudíveis Essas coisas são inaudíveis São coisas que se ouça esse tipo de frequência Quando você ouve, porque você já chegou ao limite O alto-falante já tá gerando esses ruídos Então eu vou voltar Até o limiar do ruído Algum multímetro aí desligou Foi o Fluke Revisou Um da escala dos demais Então eu tenho 3 volts aqui 3,3 aqui 3,3 aqui 3,3 3 volts 3 volts e 3 volts O que que é 3 volts? Vamos chamar de 3 volts? Ou 3,3? Que esses são mais precisos? 3,3 3,3 multiplicado por 3,3 9,1 Quanto é? Isso aí Deixei apenas o Fluke Porque os demais Um monte de multímetros ligados Um interfere no outro Isso é tudo aparelho eletrônico Emana radiofrequência De osciladores internos Isso aí não tem jeito De você evitar Então tá caindo ali 5,8 5,7 Deve morrer em mais ou menos 5,6 5,5 Imagino eu E essa é a resistência Não é a impedância Porque a impedância dele Teoricamente deve ser 8 Ohms Essa é a resistência da bobina Resistência para a corrente contínua Dando 560 5,6 Vou desligar Vou ligar Vou resetar o Fluke Deve ser mais ou menos 5,6 Então nós temos 10 volts Em 5,6 10,89 Em 5,6 Não tem problema de contato Porque eu soldo Meu amigo 10,89 Quase 10,9 Quase 11 volts Dividido por 5,6 Potência Menos de 2 volts Então esse alto-falante Com 2 volts Ele funciona 100% O que que acontece Quando você bota Mais do que 2 volts Você viu o som Que ele faz Diferente São esses subprodutos No som Que você vai ouvir Tá me entendendo Quando você Excita demais Um alto-falante Esses subprodutos É que você vai ouvir E você só precisa De 2 volts Entendeu amigo Presta atenção Meu amigo Toma atento na vida Se liga Eu tenho demonstrado isso Com vários alto-falantes Tá bem macio Agora perceba uma coisa Quando você mexe Quando vai eletricidade Para o alto-falante Gera movimento mecânico No cone Quando você mexe No cone Olha lá Você perturba A medição todinha Vamos ver Milivolts alternados Olha lá Eu gerando Tensão Ó Gerando sinal Então Então Isso é outra coisa Que precisa considerar Existem certos macetes No amplificador Para que você Para que Esse sinal De retorno Porque você Manda sinal alternado Que é som O alto-falante Se mexe Mas quando ele se mexe Ele manda o sinal De volta Para o amplificador Ele manda o retorno De sinal Para o amplificador Você está vendo 1.7 milivolts ali Isso talvez Seja o campo Magnético De alguma coisa Próxima Gerando Interferindo Entrando na bobina E Produzindo Essa tensão Vou desligar a lâmpada Não Não é a lâmpada É algum campo Magnético Da região Viu Desliguei A fonte Do É Desligando a fonte Do Repara É uma fonte chaveada Te digo A interferência É a merda Da fonte chaveada Aqui tem uma fonte chaveada Aqui ó Nesse Oceloscópio Tem uma fonte chaveada Tá me entendendo? Tem uma fonte chaveada Olha ali Eu vou desligar O oceloscópio Tá? Desliguei Tá vendo O que é fonte chaveada? Por que que eu falo? Por que que eu reclamo? Você tá vendo? Você tá vendo? Gerando um campo Que o alto-falante Tá captando Aí Campo magnético Passa na bobina Vira a eletricidade E o botímetro Testando com o sol Bom 20 volts Na saída de 19 Eu liguei o multímetro lá Botei a escala em alternada E não mediu E não mediu É claro amigo Esse multímetro Ele funciona com Amostragem de sinal Ele lê assim Algumas vezes por segundo Pega uma amostra Então ele fica trocando Número Você nunca consegue ter Uma medição Pra você ter uma medição Você tem que injetar Um sinal senural De frequência constante De preferência Frequência baixa Aí o multímetro Para de sacudir E você vai ter Uma leitura verdadeira O de ponteiro Pior ainda O ponteiro tem problema De peso e inércia Do ponteiro Então ele geralmente Marca muito menos Do que a realidade Então medir potência Com sinal constante Senoidal na entrada Se você tentar inventar Não vai funcionar Bom esse alto-falante Já testei Sente só a pressão Olha a vontade Como tem muito som contínuo Os três volts que eu falei Alto-falante solto assim no ar Ele não dá graves Porque a pressão Quando o alto-falante vai pra trás Ele comprime moléculas Moléculas do ar atrás E rara e faz na frente Há uma interação De frente pra trás Que há cancelamento Cancelamento Por isso é que ele Fora da caixa Não dá absolutamente grave Da caixa Ou de um painel Que isole a parte De trás pra frente O painel de madeira Uma tampa de madeira Grande Tá me entendendo? Senão você não vai ter Se você tem É porque o alto-falante É bom demais Esse é bom demais Gostei dele Tem um médiozinho Direitinho Adorei ele De repente Você não ouve esse tipo de grave Porque a frequência é muito baixa Vou procurar O que é isso? É isso aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri